Líder invicto. Esse é o Osasco Futebol Clube que vai em busca da liderança do seu grupo no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. O time osasquinha se enfrenta à equipe Duelo Esporte às 10 da manhã deste domingo, em Capão Bonito, pela penúltima rodada da competição. Quando as duas equipes se enfrentaram no primeiro turno em Osasco, melhor para o time da casa, que venceu pelo placar de 4 a 0. Mesmo assim, a equipe não espera facilidade na partida deste domingo. O primeiro jogo aqui foi 4 a 0, a gente conseguiu nos primeiros minutos dar uma bafa e conseguir já o resultado logo de início. A gente já virou, se eu não me engano, os 4 a 0, o que facilitou o segundo tempo. Mas é um time muito difícil. A gente tem que manter essa mesma linha de raciocínio que a gente vem tendo nos jogos. Estamos invictos, né? É difícil conseguir manter, mas a gente está ciente de que é uma viagem longa, é desgastante. E vamos para lá para sair com o melhor resultado. A gente também já vai jogar sabendo do resultado do jogo do Tabon e do Cotia, o que querendo ou não vai nos favorecer. Mas a gente vai buscar a vitória para conseguir classificar em primeiro, o que vai nos ajudar no decorrer da competição. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o zagueiro Fernando Belém ressaltou o entrosamento do time, que é líder do seu grupo com 14 pontos conquistados. O grupo está excelente. Um grupo entrosado, onde tem muitos atletas novos e de grupo. O elenco nosso é um time que é muito unido e bem entrosado o grupo nosso. E isso a gente facilita muito. Em caso de vitória, a equipe do Osasco estará classicada em primeiro lugar por antecipação. E apenas cumprirá a tabela no outro domingo, quando feche a sua participação nesta primeira fase, diante do Cotia em Osasco. E a equipe do Cotia em Osasco. E a equipe do Cotia em Osasco.